E aí meus clientes, estão com sede? Não, mas vão ficar, vão ficar com sede de vender essa caneca. Essa caneca aqui é uma caneca revolucionária. A gente aqui da Aladim Brindes está numa parceria muito legal com o Mauro da Croma e a gente vai vender essa caneca aqui com uma exclusividade. O que ela tem de diferente? Ela não está aqui para disputar com as outras canecas de polímero, porque ela é muito superior. Ela está aqui para ser uma opção para as canecas de cerâmica. Por quê? Além de ela ser sem nenhuma emenda, porque ela é injetada aqui por baixo, então dá para sublimar 360 graus, é isso mesmo que você está ouvindo, 360 graus, ela também não tem aquela linha, nem na frente, nem atrás. Por quê? Porque você compra ela assim, sublima ela inteira, depois você escolhe a cor da alça que você quer e está pronto. São 14 opções de alça. Então você, cliente, que tem que ter um monte de estoque, de um monte de caneca, e o cliente sempre pede aquilo que você não tem, esse problema acabou. Porque você vai ter a caneca brilhante com 14 alças. Aí você vai lá e vai pegar a caneca fosca, já tem 28 modelos. Caneca preta, para escrever com giz, já tem mais 14. 42 modelos. Tarja preta, com mais 14 alças, 56 modelos. Temos ela no rosê, no dourado e no prateado. Você vai ter mais de 80 modelos de caneca, com apenas 7 canecas. Isso é fantástico. Então ela é uma caneca que não tem emenda, que você escolhe a alça depois, então ela te dá muitas variedades, que ela é resinada depois de ser injetada. Ela vai te dar menos custo de frete, porque ela é mais leve do que a de cerâmica. Ela não quebra. Você vai gastar menos na hora de embalar, menos plástico bolha. Então essa é uma caneca revolucionária. A hora que você começar a trabalhar com ela, você vai vender ela sem parar.